Olha só, foi adiado pela quinta vez o julgamento do caso Robertinho, cinco vezes. O adolescente tinha 16 anos quando foi morto dentro de casa por três policiais, a paisana, em abril de 2017. Cinco adiamentos. Põe na tela. O tribunal do júri dos três policiais militares acusados de matar Robertinho, que tinha 16 anos, já estava pronto para começar quando o juiz Lourival Machado anunciou o adiamento da sessão. Infelizmente não vai dar a nossa sessão. É que o advogado de defesa dos réus, Tales Jaime, apresentou um atestado médico, dizendo que após um acidente doméstico no final de semana, estaria incapacitado de trabalhar por 15 dias. Mas o mesmo advogado atuou em outro caso no começo da semana. Por isso, o juiz registrou a situação como abandono processual. O pedido foi justificado em razão de que ele teria feito um exame, e estaria inapto para o trabalho durante 15 dias. E como foi juntado nos autos, nós tomamos conhecimento ontem, durante a sessão, que ele teria participado de um júri até as 19 horas, quase 20 horas. Então, se a pessoa junta um atestado que está inapto para o trabalho e ao mesmo tempo está participando de uma sessão que durou durante todo o dia, então, a justificativa não pode ser acolhida. Essa é a segunda vez que o advogado apresenta atestado médico. Na primeira, ele alegou taquicardia. O juiz Lourival Machado intimou o diretor da clínica de exames a fornecer o prontuário do advogado. O profissional tem até 24 horas para comparecer ao tribunal com esse documento em mãos, para ser anexado ao processo. Se isso não acontecer, o magistrado pode determinar busca e apreensão na clínica. Por conta desses questionamentos, é que a gente tem que olhar com cautela. E o juiz indeferiu, mas agora vai para o Ministério Público, nós vamos olhar de novo. Ele pediu o prontuário, né, já no hospital, porque já causou essa perplexidade, para a gente conseguir averiguar até que ponto é manobra e até que ponto é uma razão realmente justificada. Ao todo, já foram cinco adiamentos do tribunal do júri do caso Robertinho, o que só prolonga a dor da família. Eles estão adiando para ganhar tempo, né, para eles terem tempo, para eles estarem andando, para eles estarem uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. É uma dor muito grande para toda a família do Robertinho. E esses adiamentos custam caro para a máquina pública. O custo de uma sessão dessa é o de alguns milhares de reais, para cada sessão adiada. Isso é dinheiro do contribuinte. Os policiais militares Cláudio Henrique da Silva, Paulo Antônio de Souza Júnior e Rogério Rangel Araújo Silva são acusados de matar o estudante Roberto Lourenço da Silva, conhecido como Robertinho, que tinha 16 anos, e balearam o pai dele, Roberto Lourenço da Silva. O crime aconteceu no dia 17 de abril de 2017, no residencial Vale do Araguaia, em Goiânia. Segundo consta nas investigações, os três PMs que faziam parte do serviço reservado estavam sem uniforme e foram até a casa do Roberto, que estava com o filho Robertinho, a esposa e outras duas crianças, e desligaram o relógio de energia. Assustado, Roberto pegou uma arma que tinha em casa, adquirida após sofrer um assalto, e deu um tiro para o alto. Na sequência, foram dados vários tiros de fora da casa para dentro. Ainda de acordo com a investigação, Robertinho foi atingido por mais de 10 disparos e morreu no local. Roberto também foi baleado e socorrido. Ele recebeu alta tempos depois. Os policiais militares chegaram a ser presos, mas foram soltos três meses depois. Um vídeo gravado logo após o crime mostra o desespero da madrasta do adolescente. Meu pai do céu, o Robertinho está lá caindo no chão, meu pai, como é que vai no trem desse, gente? Nós está dentro de casa, sem fazer nada, o povo chega, a polícia chega aqui atirando o portão de casa, gente. Os réus são acusados de tentativa de homicídio, homicídio triplamente qualificado, abuso de autoridade e fraude processual. O julgamento foi remarcado para o dia 26 de junho. A gente quer justiça, quer que eles ficam presos e paguem pelo que eles fizeram, né?